Acho que é diferente de hoje. Por mais que você fique triste com a derrota e não goste de perder, e nós nunca gostamos de perder, a gente viu uma outra situação de jogo jogado dentro do campo. E jogos grandes, você ganha, você perde, você empata. E eles são tão importantes para nós, quando são importantes para os outros. A gente tem notícia que o bicho do lado de lá era triplo para jogar com a gente hoje. Então, assim, tudo está no jogo, está no pacote, né? Então, a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra coisa, porque senão entra tudo na vala comum. Gente, vamos lá. Corinthians Internacional, Inter e Corinthians, um clássico brasileiro que não termina no apito final. E você sabe muito bem disso. E ontem, por conta de algumas declarações de Mano Menezes na sua entrevista coletiva, isso ganhou uma repercussão muito maior. O Mano Menezes, por óbvio, ele falou de Internacional, né? Elogiou o Inter, tá? Falou muito bem do Inter, disse que foi um jogo muito parelho, inclusive, que os números mostravam isso. Disse que o Inter foi muito mais lúcido que o Corinthians durante a partida. E o Corinthians entrou mais na superação, mais na vontade. E isso acabou prejudicando um pouco, por óbvio, o Corinthians. Uma outra questão que também atrapalhou muito o Corinthians dentro de campo, segundo o Mano Menezes, foi o fato do Inter ter Arangues e Bruno Henrique, ao invés de Johnny, no meio-campo. Isso confundiu um pouco os jogadores do Corinthians e eles demoraram um pouco a se encontrarem em campo. Até o Mano chegou a dizer que eles não conseguiram, num primeiro momento, encontrar uma solução antes da substituição, né? Que isso aconteceu no intervalo do jogo. E aí o Mano foi forçado a fazer substituição e aí os jogadores começaram a entender melhor como o Inter estava jogando. E isso acabou atrapalhando um pouco o jogo do Corinthians também, segundo o Mano Menezes. Outra questão que o Mano falou sobre o Inter é que ele não entende como o Inter está na situação que está, que o Inter, aliás, está muito fora do lugar em que deveria estar, na tabela, por conta da qualidade dos jogadores. O Inter tem um bom time, o Inter tem um time de muita qualidade e talvez por circunstâncias do campeonato ou circunstâncias de objetivos. E a gente sabe que o Inter focou mais na Copa Libertadores e acabou deixando um pouco o Brasileirão de lado e isso acabou atrapalhando o Internacional. E o Mano disse, olha, por conta de objetivos ou por conta de circunstâncias do campeonato, o Inter está muito fora do lugar que deveria no campeonato brasileiro. Só que o ponto alto da entrevista, das falas de Mano Menezes sobre o Internacional, veio logo em seguida. Porque o Mano, numa tentativa talvez de justificar a derrota ou falar algo do tipo, sei lá, o Mano acabou dizendo que o bicho, que é o valor de incentivo, o cascalhozinho para os jogadores entrarem mais focados em campo, talvez, do lado do Internacional, tinha sido triplicado. Ou seja, a direção teria triplicado o incentivo aos jogadores para eles vencerem o Corinthians, dada a importância desse jogo. Vamos lá. O Mano Menezes deu essa declaração. Soou como uma desculpa? Pode ser. Só que o presidente Alessandro Barcelos foi questionado sobre isso. Essa declaração demorou muito tempo para chegar no vestiário do Internacional. O Mano disse na coletiva, disse para toda a imprensa. Então ele disse para todo mundo, quem quisesse ouvir. E o presidente Alessandro Barcelos, ele não deu uma declaração oficial, aquela questão toda. Não, ele foi questionado pelo repórter, se não me engano, foi o Prédio, foi o da Bandeirantes. E ele foi questionado e disse, olha, isso é uma desculpa. E só parou por aí. Não disse mais nada. Isso é uma desculpa. O Magrão, vendo toda a repercussão que isso tinha dado, foi falar. Foi chamar a imprensa e disse, olha gente, isso não é verdade. Não teve bicho para ganhar jogo nenhum. Os jogadores, eles tinham uma meta, que era vencer os dois jogos fora de casa. O Inter foi lá, venceu o Cuiabá. O Inter veio aqui, venceu o Corinthians. O Inter queria vencer o Corinthians, é verdade. Muito por conta do tabu. O Inter nunca tinha ganho na Neoquímica Arena e foi isso que aconteceu. Não tem nada de bicho, não tem nada de esforço, não tem nada de bicho triplicado, não tem nada disso. Acaba aí essa questão. Então fica agora a declaração da presidência do Inter Nacional, do pessoal do Inter dizendo que não houve esse incentivo, muito menos valor triplicado. E o lado do Mano Menezes dizendo que foi triplicado, que eles tinham essa informação. Enfim, foi uma desculpa? Não foi uma desculpa? Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo, porque a tua opinião é fundamental aqui pra nós. Gurizada, pra gente falar aqui também sobre permanências ou não pra próxima temporada, o Magrão deu uma declaração falando sobre permanência, disse que não foi procurado pela chapa de Roberto Melo. Ninguém falou a respeito dele continuar em 2024 caso o Roberto Melo venha vencer as eleições no próximo sábado. Então ele não sabe do seu futuro, ele não sabe se ele fica, se não, se ele vai ser convidado ou não. Mas ele deu um recado, olha, eu só permaneço, eu gostaria de ficar só se eu tivesse autonomia pra trabalhar. Se eu fosse pra ser só mais um, eu não gostaria de ficar. Então o Magrão já deu o seu recado. Ele fica, se ele tiver autonomia pra trabalhar, coisa que o presidente Alessandro Barcelos deu a ele e ele faz o seu trabalho no Internacional neste momento. E ele deve continuar caso o Alessandro Barcelos venha vencer as eleições no próximo sábado. Sobre Cudê, Cudê também falou sobre permanência. O Cudê disse que, o Cudê aliás confirmou a informação que a gente já tinha de que o Roberto Mello tinha feito uma ligação para o Cudê, teria conversado e procurado o Cudê pra permanecer em 2024, caso o Roberto Mello venha a vencer as eleições. Ele disse o que pensava sobre a próxima temporada, o que ele gostaria para a próxima temporada e o Cudê, claro, ouviu tudo e teria dito que continuaria. quem tem essa informação inclusive foi o pessoal da revista Colorado. Disseram que o Cudê teria garantido que permaneceria em 2024 com o Roberto Mello vencendo as eleições. O Cudê não disse isso, ele disse que só vai definir o seu futuro no próximo sábado após o resultado das eleições. O pessoal da revista tem essa informação. Então, a gente vai trabalhar com as duas fontes porque são duas fontes, né, por óbvio, o Cudê falando sobre isso e o outro lado, a revista que tem muita credibilidade nessa questão também. Beleza? O Cudê também acabou deixando bem claro que não foi, não entrou em negociação com o Racing para a temporada 2024. Houve um convite, é verdade, houve uma conversa, mas não chegou a avançar para uma negociação porque o Cudê não tem o interesse neste momento de voltar para a Argentina e como ele disse, só vai definir o seu futuro após o resultado da eleição no próximo sábado, dia 9. Beleza? Então, gurizada, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. O Cudê, o Cudê não, o Mano Menezes, ele deu uma desculpa, esse negócio de bicho não é bem por aí, houve um bicho triplicado, tu acha que o Inter, que a direção, deu um incentivo para os jogadores entrarem mais focados em campo, quero saber a tua opinião. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal. E aí 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 E aí